Hi Card Provavelmente de todos os semi-deuses que você enfrenta, ele é o mais tenebroso, o mais esquisito, o mais macabro Aquele ser misturado com uma cobra, com aquele rosto completamente estranho Provavelmente deve te ter causado algum tipo de sentimento de horror Mas eu te garanto que ele é sim um inimigo muito perigoso Mas não seu inimigo, não inimigo do maculado E sim, inimigo potencial da graça, da grande vontade Se tem alguém nas terras intermédia que declarou querer destruir de uma vez por todas A grande vontade foi o Hi Card Se tornando assim um grande inimigo para a mesa redonda e os dois dedos E também, claro, se tornando um rival à altura do exército de Leandell que era controlado pelo Morgoth Entretanto, se Hi Card hoje, fundido a serpente divina, completamente blasfêmia É considerado um temor? Antes disso, num passado distante, Hi Card já foi adorado Ele tinha inúmeros seguidores e era um exemplo de semideus Ele procurava e almejava conhecimento E viajava pelas terras intermédia conhecendo a diversidade dos povos Mas afinal, o que fez um semideus que era tão adorado e tão seguido pelo povo das terras intermédia Se tornar hoje a coisa mais temida, a criatura mais abominável que existe e que pisa nas terras intermédia Agora, vamos falar sobre a história de Hi Card Hi Card nasceu fruto de uma relação que era praticamente impossível e proibida Entre Renala, a rainha da raia lucária e grande feiticeira E o semideus e guerreiro Radagon Quando ainda jovem, Hi Card almejava muito conhecimento Ele também tinha certa familiaridade com magia Graças ao conhecimento que a mãe dele, a Renala, passava para os filhos Era esse conhecimento que ele almejava ter E por isso, ainda jovem, Hi Card viajava por toda a terra intermédia Também terras adjacentes À procura de conhecer um pouco mais sobre essas terras e sobre os povos que ali viviam E foram exatamente nessas buscas que Hi Card conseguiu e descobriu um lugar chamado Monte Gelmir Um lugar que era completamente desconhecido ou quase não falado Mas a sua sede por conhecimento fez com que ele adentrasse no local E tivesse interesse em saber um pouco mais sobre o que vivia ali E foi aí que se iniciou a nova era na vida de Hi Card Como já dito, Monte Gelmir era um lugar completamente excluído do resto das terras intermédia E praticamente desconhecido Por isso, ele não tinha tanta influência assim da grande vontade e da graça O povo que vivia por ali adorava outras coisas e praticava também outros tipos de feitiçaria E tinha uma cultura completamente diferente Eu acho que esse foi o ponto crucial para o Hi Card Em busca de conhecimento, em busca de conhecer novas coisas Ter interesse no povo que vivia ali no Monte Gelmir Ele via que o feitiço que eles usavam, a magia que eles usavam Era referente ao fogo e à terra E ele buscando conhecer um pouco mais sobre isso Ele resolveu ficar por ali para poder adquirir esse conhecimento E sua estadia pelo Monte Gelmir, claro, resultou para ele em um monte de seguidores Porque Hi Card não tinha problemas em compartilhar todo o conhecimento que ele tinha E por ele ser nobre e humilde, as pessoas acabavam se apegando a ele como um grande feiticeiro Quando Hi Card chegou ao Monte Gelmir, ele conheceu a soberana, a Lady Tanith Que era praticamente quem mandava em tudo por ali E assim como Radagon se apaixonou por Renala O nosso querido Hi Card se apaixonou pela Tanith e foi algo recíproco Os dois se apaixonaram e acabaram formando um casal Ele pegou e transformou Tanith em sua consorte Mais para frente, Hi Card acabou se tornando semi-deus Quando foi convocado pelo Radagon e pela Merica a se juntar à família real dos deuses E se deu ainda mais força e ainda mais respeito a Hi Card diante do povo do Monte Gelmir Entretanto, havia uma outra criatura dentro dessas terras Que também era grande, respeitada e temida pelos moradores do Monte Gelmir Que era a Serpente Divina Eigley, a Serpente Antiga Essa que é vista como um deus poderosíssimo por todo o povo do Monte Gelmir Já como aquele lugar era muito excluído e misterioso E sem grande influência da grande vontade Eles tinham a oportunidade de adorar um outro deus E como as pessoas fora da Terra Intermédia não tinham tanto conhecimento sobre o local Nunca foi uma ameaça para a grande vontade Quando o Hi Card chegou até lá, ele tinha esse conhecimento da existência Entretanto, acredito que a sede de conhecimento O fato dele estar atrelado emocionalmente a Tannit Que era a principal seguidora dessa serpente fez com que Hi Card nunca questionasse ou se colocasse contra essa serpente Visto que, já que sua mãe agora, Meryka, sua madrasta Adorava a grande vontade Seria crucial invadir o Monte Gelmir e destruir essa serpente que era adorada por aquele povo Entretanto, Hi Card nunca fez isso Ele simplesmente se manteve ao lado de Tannit e também ali, perto da serpente Mesmo sabendo que ela poderia ser uma ameaça à grande vontade O que, de fato, acabou se tornando futuramente Agora, quando falamos da relação da Eigley com o Hi Card Acredito que, desde o começo, ela já tinha uma intenção de devorar e de se unir ao semideus Essa serpente, assim como o animal representa, é traíra e gananciosa Eu acredito que, desde o início, ela já planejava algo contra a grande vontade Vendo que ela tinha ascendido, a graça tinha ascendido e se espalhado por todas as terras do Intermédio Enquanto a cobra era apenas algo recuso ali no Monte Gelmir Usar o Hi Card futuramente para poder alcançar seus objetivos era praticamente algo inevitável O povo do Monte Gelmir simplesmente via qualquer deus exterior como algo devastador Algo que destruiu as terras do Intermédio e que controlava as pessoas Eles tinham repúdio, eles tinham ódio e revolta contra qualquer um desses deuses Seja a grande vontade, os deuses da lua, seja a chama frenética Eles simplesmente odiavam Então já dava para ver que eles tinham potencial para se rebelar contra a graça e contra a América Essa serpente era vista como uma esperança perante a esse povo Visto que essa serpente tinha o potencial de se tornar uma criatura extremamente poderosa Capaz de banir a grande vontade E claro, o Hi Card, como um semideus, seria, sim, um grande salto Conseguir fazer com que ele se unisse a essa serpente para que ela se tornasse mais poderosa Mas enquanto isso não acontecia Havia rituais que aconteciam nessa religião em volta da serpente Que eram completamente blasfêmios Que era envolvendo sacrifícios Os adoradores dessa serpente ou traziam escravos e inimigos capturados para servirem como alimento para a serpente Ou eles mesmo, em adoração, acabavam se sacrificando para fortalecer ainda mais a sua serpente Que eles viam como a esperança de destruir todos os deuses exteriores Eu não sei te dizer exatamente qual o momento ou qual o gatilho que fez o Hi Card se virar 100% contra a grande vontade Mas acredito que a sua consorte, a Tannity, sendo uma grande representante da serpente antiga Ajudou a criar essa ideia na cabeça do Hi Card que um mundo sem um deus exterior seria bem melhor Acredito que a influência dela, a influência da serpente por cima do Hi Card Fez com que ele acreditasse nessa forma de vida Que seria mais apropriada para as terras intermédia E começasse a arquitetar dentro da cabeça dele um plano para derrubar a grande vontade Entretanto, ele não era, entre os semideuses, o único irmão que tinha a ideia de derrubar a grande vontade Felizmente para ele, a Honey também tinha a mesma intenção E os dois, juntando o útil ao agradável, acabaram meio que trabalhando juntos no plano de destruir a grande vontade Agora a gente chega no momento aqui que também temos algumas teorias sobre o Hi Card Esse título de blasfêmio que ele ganhou, que talvez seja algo jogado até mesmo Uma manipulação da própria Honey para jogar a culpa no homem Mas, vamos voltar à história A gente sabe aí que a Honey e o Hi Card se juntaram para poder dar esse golpe E derrotar e derrubar a grande vontade Se Marika estava envolvida ou não nisso tudo, isso daí também já é outra teoria A gente fala disso depois Mas, falando sobre a união dos dois irmãos A gente sabe que o plano era envolver os Facas Negras, roubar a Runa da Morte Que seria capaz de fazer uma arma com capacidade de matar deuses A gente sabe que tudo deu certo Até mesmo o Honey tinha um plano secundário ali envolvendo o Godin Que também resultou na morte do próprio Infelizmente, né? O Godin acabou pagando o papo Eu acredito que o Hi Card não ia se opor a esse plano Até porque mais pra frente ele mostra que ele está pouco se lixando por o que acontece com os irmãos dele Eu acho que a sede de poder que a serpente colocou na cabeça do Hi Card foi tão grande Que a família dele já não importava mais Eu acredito que a única pessoa que ele confiava no momento era a própria Honey E, realmente, o plano dos dois acabou dando certo A decadência da graça começou ali com o roubo da Runa da Morte Claro que eles ainda temiam muito o Maliketh O Maliketh ainda tinha a espada dele engunhada com a Runa da Morte Que podia futuramente ser um grande desafio para o Hi Card E a Honey via o Hi Card também como a segunda alternativa de seus planos E é por isso que ela deu um fragmento da Runa da Morte quando ela roubou Também para o seu irmão Hi Card Para que futuramente, caso ele viesse a desafiar o Maliketh Ele pudesse, né, lutar de igual pra igual com o outro semi-deus A Honey por si própria acabou se escondendo nas sombras, vocês sabem, né Ela acabou, entre aspas, morrendo E assim, podendo mexer os pauzinhos dela por trás dos panos Agora, eu acredito que além do fato do Hi Card Depois de tudo isso, ter se unido à serpente Sim, ele se uniu à serpente Ele fez com que a serpente o devorasse Os dois se uniram em um só Para se fortalecer ainda mais à serpente Para que ela pudesse se tornar uma criatura muito poderosa A ponto de poder desafiar a grande vontade um dia Mas acredito que, além desse ato blasfêmio Acredito que talvez ali o Hi Card tenha recebido grande parte da culpa De ter matado o Gordon e de ter ordenado as facas negras Mas acredito que ele foi visto como o grande causador de tudo isso E também acho que o título de blasfêmio caiu muito nele Porque, querendo ou não, isso foi uma blasfêmia também Contra a grande vontade Por isso que ele se uniu também com o inimigo em potencial da graça, né Tivemos, então, a união entre a serpente e o Hi Card Uma união que não foi vista muito bem pelos seguidores do Hi Card Que já estavam se afastando meio que ali da serpente Entretanto, essa união dos dois fez com que o nosso querido Hi Card Almejasse cada vez mais poder O negócio subiu a cabeça E ele já não almejava mais comer os seguidores ou guerreiros fracos Ele queria absorver, ele queria comer e devorar criaturas poderosas Guerreiros poderosos e principalmente semi-deusas Ele queria agora subir mais o cargo e comer os próprios irmãos Seja lá quem aparecesse Eu vejo que se um dia ele encontrasse o Aldrich do Dark Souls 3 Daria uma bela de uma briga, né Ambos os dois devorando tudo que tem pra frente Enfim, nosso Aldrich 2.0 aqui do Elder Ring O Hi Card realmente almejava grande poder e se tornar a criatura mais poderosa E quando ele possuiu a grande runa que está em poder dele Não era pra se tornar Lord Prishnu Lembram que ele era contra a grande vontade Então, evitar que de qualquer maneira o novo Lord Prishnu assuma e surja E acenda novamente Era o seu principal objetivo Então, enquanto a runa estivesse com ele Os outros deuses teriam que enfrentar ele Pra poder pegar essa runa Pra poder trazer a graça de volta Fazer a graça ser o que era antes Então, ele possuir uma grande runa não era uma vantagem pra ele A pró da graça E sim um jeito de evitar que ela voltasse a ser dominante no mundo Mas, essa loucura que o Hi Card começou a ter Essa obsessão, essa ambição pro poder Fez com que os seguidores que tanto adoravam ele Já não viram com bons olhos a cobra absorvendo o Hi Card Quanto mais as atitudes que ele começou a ter depois Acredito que o Hi Card, antes de se unir a serpente Realmente era um ser humilde Nobre E estava com ela muito forte com seus seguidores Não é à toa que mesmo ele se unindo a serpente Alguns ainda queriam ouvir sua palavra Entretanto, agora Hi Card como serpente Já não era tão humilde Tinha um instinto de superioridade Uma personalidade completamente soberana Perante aos meros mortais E não queria mais ver os seus seguidores Somente alguém que fosse muito digno Teria a honra de ver a sua face Apenas Tanif tinha essa honra E caso alguém quisesse ter uma audiência com o Hi Card Ele tinha que se provar digno o suficiente Hi Card tinha como principal alvo a mesa redonda e os dois dedos Visto que esse núcleo era o principal devoto à graça Pra isso ele usava os seus seguidores Mandava eles em missões suicidas Pra assassinar maculados e fazer coisas que prejudicassem a mesa redonda E aqueles que voltavam com sucesso seriam honrados Teriam dignidade suficiente pra ter uma audiência com o Hi Card E quando essa audiência acontecia O Hi Card simplesmente devorava esses guerreiros poderosos Aumentando a sua força E foi esse ato que fez com que os seus seguidores entrassem em revolta E revoltados com as atitudes de Hi Card Seus seguidores acabaram criando uma poderosa arma Uma arma com poder o suficiente Pra poder matar a serpente e o Hi Card Essa arma é descrita como a lança do caçador de serpente Que diz que os homens começaram a procurar maneiras De matar o Hi Card depois que ele ficou ganancioso Essa serpente é encontrar um pouquinho antes de você entrar ali na área do chefe Pra verdade logo quando você entra Ela tá ali pendurada Porque eles deixaram pra quem fosse enfrentar o Hi Card Tivesse certa facilidade na luta Pra poder finalmente derrotar esse ser blasfêmio Ou seja, até os próprios seguidores do Hi Card o traíram Ou melhor, foram traídos por ele e se rebelaram Pra poder derrotar essa criatura insana Acredito que uma das principais batalhas das guerras Era principalmente entre o Monte Gilmir e a Ordem Dourada vinda de Liandell Isso porque, claro, a Rhaia Lucária não entrou na guerra E o Godric não tinha poder suficiente com o exército de Dillingrave Então, realmente as batalhas mais importantes eram entre os dois núcleos Hi Card, o blasfêmio e a Ordem Dourada Lá em Liandell, provavelmente liderada pelo Morgoth, acredito Entretanto, a gente sabe que os seguidores do Hi Card começaram a deixar ele Inclusive o exército do Monte Gilmir Ninguém mais vestia armadura, ninguém mais vestia o manto do Monte Gilmir Porque eles não queriam ser vistos como defensores de Hi Card Então não existia mais um exército do Monte Gilmir Que acredito que um dia já foi muito poderoso Por isso que o Hi Card começou a unir força com tudo aquilo que ordeasse a Ordem Dourada E os cavaleiros de Liandell Que no caso eram monges de fogo, que controlavam o fogo Que tinham talvez a adoração aos gigantes de fogo Os demi-humanos e os adeptos da chama frenética Todos esses grupos que eram excluídos da Ordem Dourada Acabaram se unindo ao Hi Card e formando o seu exército Que até hoje, quando a gente entra dentro do jogo A gente vê aquela área ali de batalha Entre Liandell e o exército do Monte Gilmir O exército forjado por povos do Monte Gilmir E eu acredito que, por não ter um exército Liandell acabou subestimando o Monte Gilmir Por isso que eles não enviavam as forças Não enviavam equipamentos Não enviavam o seu armamento mais poderoso Para lutar contra o Hi Card E isso acabou prejudicando muito Liandell Porque eles subestimaram a força de todos esses povos reunidos E acabaram não conseguindo adentrar e avançar Para dentro do Monte Gilmir e vencer o Hi Card Enquanto o Hi Card acendia de poder A Tannit usava os maculados que chegavam até o Monte Gilmir Como fonte de energia para a serpente Ela enviava eles a missões extremamente perigosas E testava esses maculados para ver o quão forte eles eram No final ela meio que manipulava e falava que eles iam ter um encontro com o Hi Card Na intenção que fosse de pegar a Grande Runa Ou de ter um encontro com o Deus Poderoso E no final o Hi Card pegava e devorava esses maculados Ela simplesmente fazia que nem o Godric fez Que ele esperava os maculados mais fortes chegarem E usava ali os pedaços dele para enxertar no seu corpo O Hi Card e a Tannit também faziam o mesmo Usava os maculados Manipulava os maculados, depois enviava eles lá para o Hi Card E o Hi Card comia esses maculados poderosíssimos Infelizmente Infelizmente mesmo para o Hi Card Teve uma hora que ele encontrou o nosso protagonista Que era um maculado punado no Jiraya E simplesmente matou a cobra Não deu para devorar a gente dessa vez Eu sei que ficou um pouco vago As coisas sobre avanção vulcânica Eu acho que vou ter que fazer um vídeo só sobre esse lugar Só sobre os personagens que tem ali Porque senão esse vídeo aqui do Hi Card vai ficar enorme Se a gente for abordar tudo sobre cada um que tem ali Sobre as missões Sobre o que cada um foi fazer Sobre as intenções que o Hi Card colocou Sobre cada um dos seus seguidores Dos poucos que ainda tinha Mas falando um pouquinho sobre a Tannit Talvez eu também tenha que futuramente fazer uma lore só dela Essa personagem simplesmente usou o Hi Card Ela já não tinha mais aquele Provavelmente ela nunca teve um amor verdadeiro por ele Porque quando ele morreu E a gente visita a moção vulcânica Ela está de boa com o maculado Ela simplesmente diz que se a gente derrotou o Hi Card Era que o Hi Card não estava forte o suficiente Mas ela menciona que a serpente praticamente nunca morre Ela é como se fosse, sei lá A Hidra Que corta uma cabeça e depois nasce outra Provavelmente a serpente um dia ia voltar à vida E que o Hi Card não foi forte o suficiente Para poder se tornar um ser superior Quando a gente mata Ela simplesmente deixa a gente ir embora Ela fala você acabou matando E é isso Ela não dá tanta importância Mas quando a gente volta lá no lugar Onde a gente matou o Hi Card A gente encontra a Tannit tentando devorar a serpente Para a serpente crescer no corpo dela Para a serpente se unir com ela E dar uma nova vida à serpente E começar o ciclo tudo de novo E aí nesse momento ela nos ataca Mas antes disso ela está pouco se lixando Eu acredito que até mesmo quando ela escolhia Os seguidores dela Mandava para lugares perigosos Para fortalecer os guerreiros dela E depois enviava eles para lutar contra o Hi Card Era não só um meio de fortalecer o Hi Card Com guerreiros poderosos Como também para testar a força do Hi Card E ver se ele não ia ser facilmente derrotado Caso isso acontecesse Eu acredito que quem matasse o Hi Card Podia devorar ali a serpente E se tornar uma com ela também Igual ela tentou fazer Quando encontrou o corpo da serpente ali Destruído pelo Maculado A Tannit é uma personagem bem curiosa A Sam Vulcânica também é bem curiosa Tem toda uma coisa em volta dela Por isso que eu não vou abranger isso muito aqui Porque senão o vídeo vai ficar com 30 minutos E não é esse o intuito É para falar somente sobre o Hi Card Hi Card era o verdadeiro inimigo Da Grande Vontade E dos Dois Dedos Ou de qualquer um que tentasse lutar A favor da Grande Vontade A gente sabe disso, claro Porque a gente vê ali o exército de Leandel Que provavelmente foram enviados pelo Moragot Para tentar invadir e destruir Toda a mansão vulcânica A gente vê que em alguns momentos A gente encontra alguns Pyromancers ali Lutando contra os soldados de Leandel Provavelmente é uma guerra feita Entre Hi Card e Morgoth Morgoth querendo destruir O principal inimigo da graça Mesmo que o Morgoth não fosse digno o suficiente Para poder ascender e se tornar Lord Prishno Ele tinha que destruir o Hi Card Que era sim o inimigo De todos os deuses exteriores Acredito se a Raya Lucaria ainda estivesse Acendida, ela também teria se envolvida Nessa guerra diretamente E o Godric também tentou Com os soldados dele Lá do castelo Tempesvel Mas a gente sabe que Ele perdeu praticamente Todos os soldados dele Acredito que eles devem ter sido devorados Pelo Hi Card em forma de serpente Então, temos aí a lore Bem extensa, bem demorada Para mim foi a lore mais difícil de eu fazer Eu sinto que eu deixei algumas coisas abertas Mas é porque eu não tive Eu não consegui achar mais coisas sobre o Hi Card E o que eu achei já foi bastante Foi um personagem que eu sabia que ia dar trabalho Desde o começo até o final Então se você tem alguma informação crucial Para falar sobre ele Se eu disse qualquer coisa equivocada Me corrija aí nos comentários Porque desse deus aqui Foi difícil Eu não ponho a mão no fogo Para falar o que é certo e o que é errado A única coisa que a gente sabe É que ele sim Queria destruir tudo a todos Ele acima de tudo E foda-se até mesmo os próprios seguidores Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Também comenta aí embaixo Deixa seu feedback Compartilha com os amigos E claro, se inscreve no canal E também lá no Roxinho Eu sempre falo isso Lá no Roxinho para dar aquela ajuda Para às vezes a gente conseguir tirar um cascalho por lá Também dar aquele whoop na vida Muito obrigado e até a próxima